Abertura 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 Essa é uma velha história De uma flor e um beijador Que conhecerá o amor Uma noite fria de um dono E as flores caíram no cheiro A estação que me tentou E a flor conhece o beijador E ele me apreta o amor E diz que o frio é uma fase ruim E a velha flor mais linda do jardim E a única que se encontrou Merece conhecer o amor E todo o seu valor Ah, que saudade De um beijo amor Que me deixou O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo Sorrindo Obrigada, gente Obrigada, vocês são gigantes O que é que a vida linda O que é que ele linda Obrigado.